Olá a todos, já entrámos no mês em que irá decorrer o Congresso Seco-PT 2021, nos dias 23, 24 e 25 de junho, com o tema Velhos Desafios, Novas Ameaças, Comunicar a Incerteza e Combater a Desinformação. O programa está a ser fechado com base nas submissões, que somaram um total de 147 propostas, tanto para comunicação oral como para demonstração, pelo que antecipamos um congresso bastante participativo, apesar das limitações. No programa teremos também duas sessões, chamadas Diálogos em Rede, com o formato de sessão inversa. No dia 24 de junho, às 5, o tema explorado serão as redes sociais, uma ferramenta de comunicação não institucional. Queremos saber o que leva uma pessoa, um cientista, profissional de saúde, educador, a procurar as redes sociais para comunicar ciência, numa altura em que o marketing de influência tem cada vez mais peso, nos meios digitais como na definição de opinião pública. Vamos tentar compreender o que motivou os membros do painel a usar as suas contas online como ferramenta para comunicar temas científicos específicos e qual o impacto que este tipo de comunicação pode ter, tanto a nível científico como societal. Abrimos a discussão para explorar as vantagens, potencialidades e riscos deste tipo de presença online, no contexto também dos desafios mais recentes, e com espaço para discutir questões como existem desvantagens em associar a presença online a um projeto de comunicação de ciência, qual a margem para lidar com questões como incerteza, tendo em conta que pode ser sempre assumido do ponto de vista pessoal. Juntem-se a nós com mais perguntas e para partilhar as vossas experiências, tanto pelo papel de comunicadores de ciência como de cidadãos. Podem também assistir ao nosso último vídeo para saber mais sobre a plataforma Hopping e lembro que as inscrições estão abertas até ao dia 18 de junho. Ficamos à vossa espera!